Você é MEI e não sabe como emitir uma nota fiscal de venda dos produtos do seu negócio? Fica comigo até o fim deste vídeo para descobrir como emitir uma nota fiscal e não perder nenhuma venda. Meu nome é Eduardo Escola e aqui no canal você encontra conteúdos sobre empreendedorismo toda terça às 11 da manhã. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos então jogar luz sobre essa questão que deixa muita gente confusa. Como emitir nota fiscal de produtos? Acredite, muitos microempreendedores individuais e pequenos empresários têm essa mesma dúvida. Então vamos esclarecer essas questões e te mostrar passo a passo como emitir esse documento que é essencial para o seu negócio, hein? Primeiramente, para emitir uma nota fiscal de venda de produtos, é preciso que você tenha um CNPJ. Isso é, você precisa ser um MEI formalizado. Mas não para por aí não, viu? Se você deseja utilizar um emissor de notas fiscais, como o do SEBRAE, é necessário ter a inscrição estadual. Você aí pode estar pensando, e como eu verifico isso? Muito simples. É só fazer uma consulta no site do SEBRAE, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Agora você pode estar se perguntando, por que a minha empresa precisa de inscrição estadual? E a resposta é porque quando você vende um produto, você está sujeito a um imposto, que é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Produtos e Prestação de Serviços. O ICMS é controlado pela Secretaria da Fazenda de cada estado. Portanto, para poder emitir nota fiscal, você precisa ter a inscrição estadual. Caso sua empresa não possua inscrição estadual, não se preocupe. Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra o passo a passo para solicitar uma. O link está na descrição. Apesar do ICMS também ser um Imposto sobre Serviços, ele se refere somente aos serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Se você, por exemplo, presta serviços como pintura, banho de pet, costura, entre outros, a nota fiscal a ser emitida é responsabilidade da Prefeitura aí da sua cidade. Temos também um vídeo aqui no canal que explica melhor sobre isso e que também está na descrição. Depois de conseguir sua inscrição estadual, é hora de verificar na Secretaria da Fazenda do seu estado como solicitar o acesso ao sistema de emissão de nota fiscal. Cada estado tem suas próprias orientações para a liberação da emissão da nota fiscal. Isso é, porque o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, a menos que esse cliente peça por uma. Agora, para clientes que são pessoas jurídicas, ou seja, que possuem CNPJ, aí sim, viu? O MEI é obrigado a emitir nota fiscal. E essa nota fiscal pode ser de vários tipos. A nota fiscal avulsa ou avulsa eletrônica, a nota fiscal eletrônica e também a nota fiscal de venda ao consumidor. Agora você já compreendeu que para poder emitir uma nota fiscal de venda de produtos, você precisa pedir permissão à Secretaria da Fazenda do seu estado. E quando for solicitar essa permissão, verifique que tipos de notas fiscais ela disponibiliza ao MEI. Assim, você pode fazer a escolha que melhor convém ao volume de emissão que o seu negócio necessita. Ao escolher a nota fiscal avulsa eletrônica, por exemplo, você não precisará de certificação digital, pois a emissão é feita pela própria Secretaria da Fazenda. Caso você opte por utilizar um emissor de notas fiscais eletrônicas, aí sim será necessário contratar um certificado digital. Isso é feito em empresas especializadas que oferecem o serviço por um ano. Isso será um custo extra para o seu negócio, mas é essencial para a emissão de notas fiscais em grande escala. Além do certificado digital, você vai precisar de um sistema de emissão de nota fiscal. Esse sistema vai emitir a nota fiscal de acordo com o padrão exigido pela Secretaria da Fazenda aí do seu estado. Existem muitos sistemas disponíveis no mercado, então é só pesquisar e encontrar o melhor para o seu negócio. Mas você deve estar se perguntando, e se eu não tiver dinheiro para pagar por um sistema? O Sebrae, pensando nas necessidades do MEI, disponibilizou um sistema que permite a emissão de nota fiscal de venda de produtos. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre ele? O sistema de emissão de nota fiscal eletrônica do Sebrae é bem fácil de usar e está disponível online, ou seja, você não precisa nem baixá-lo. Com ele, você pode emitir notas fiscais de venda de produtos de maneira simples e rápida e de qualquer lugar. Além disso, o sistema também emite o conhecimento de transporte eletrônico, o equivalente da nota fiscal eletrônica para transportadoras. Com o sistema do Sebrae, você consegue ainda controlar o seu estoque e compartilhar arquivos. Tudo fica armazenado na nuvem e você tem acesso às informações de forma segura através de um controle de acesso de usuário e operações. Para usar o sistema, você precisa ter uma conta do Sebrae e cadastrar a sua empresa. E voilá! Agora você está pronto para emitir as suas notas fiscais. E aí, gostou do vídeo? Você já sabia dessa possibilidade de utilizar o emissor de nota fiscal do Sebrae? Conta aqui para a gente se as informações foram úteis para o seu negócio. Ah, e qualquer dúvida, é só escrever também. Continue com a gente! Aproveite para seguir o Sebrae nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo na tela e também na descrição. Temos muitos outros vídeos no canal para a sua empresa. Veja só essas opções que estão aparecendo aqui ao lado. Se você ainda não se formalizou, clicando aqui vai descobrir como abrir o seu MEI gratuitamente. E se você clicar aqui, vai descobrir como ter acesso a crédito para a sua empresa MEI. E aí, fazer seu negócio crescer rapidamente. Por hoje é só! A gente se vê numa próxima! Tchau, tchau!